Olá, minha companhia de todos os dias, micropigmentação capilar. Você está vendo imagens agora do antes e depois. Veja a perfeição dessa cabeça a partir de R$ 499. Maquiagem permanente, sobrancelha fio a fio, contorno de olhos e contorno de boca a R$ 199 cada com retoque. Isso é Beleza Permanente, um mundo de novidades para você. Obrigado.